E aí, minha querida, o tricô da economia brasileira, minha gente, tem um impasse dos países do G20 sobre como tratar assuntos geopolíticos e esse impasse impediu a divulgação de um comunicado da primeira reunião financeira do grupo. Ô, Débora, o que aconteceu exatamente? Eles queriam, assim, de repente colocar num comunicado, um documento, um posicionamento. É sempre importante no final dessas reuniões aquele posicionamento para você entender ali uma visão do que vem aí pela frente, o que foi decidido por esses grandes representantes, grandes líderes das grandes economias do mundo. A questão, Elisa, nessa situação é que desde a semana passada, lá no Rio de Janeiro, quando estavam ali os chanceleres todos reunidos, essa questão geopolítica ficou realmente numa pendência e recaiu ali, sobrou essa discussão para aqui também, para essa reunião que estava acontecendo aqui em São Paulo, que deveria ser somente em relação à parte econômica, à parte financeira. E isso atrapalhou um pouco de chegar num comum consenso. A gente tinha, por um lado, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, querendo debater ali os pontos importantes, que já era também uma pretensão, de acordo até com a OCDE, de pontos como, por exemplo, a taxação de lucros de empresas multinacionais, de empresas também de tecnologia, inclusive, globais. Isso aí já vinha sendo discutido, foi amplamente discutido agora. Mas Haddad também sugeriu um outro ponto, que é a questão daquela taxação dos super-ricos. Isso ainda deve continuar em discussão até o final do ano, muitas articulações ainda devem acontecer, o Brasil ainda sai na frente como o maior entusiasta disso tudo. Porém, calhou nessa questão geopolítica, que Haddad queria muito e pensava, ele, que teria condições de ser separada essa discussão desse plano financeiro, o que não aconteceu. E aí, o que acontece? Daqui para frente, olhando para frente, a gente encerra, então, uma reunião sem um comunicado. O que o ministro fala é que daqui para frente ainda terão que ter muitas discussões para poder conseguir se chegar no consenso e conseguir separar essa questão geopolítica. Ele alega até o seguinte, olha, é muito difícil a gente trazer uma discussão para um âmbito ali numa trilha financeira, quando a gente também não participou de outras discussões geopolíticas e a gente poderia ter separado. Apesar disso, ele considera que a reunião foi um sucesso e que, inclusive, foi muito aplaudido no final, muito vacionada, mas ficou esse gancho ali, essa bola de neve que ainda será passada para frente. Havia discussão, eles, inclusive, assim, se colocaria no rodapé do comunicado, essa questão da guerra na Ucrânia ou guerra contra a Ucrânia. E aí, cada um, cada líder definindo ali ou defendendo o seu ponto de vista em relação a essa crise geopolítica, que, por outro lado, e aqui cabe uma observação, não deixa de impactar a economia, porque a guerra na Ucrânia impactou a economia como um todo. Não sei se talvez o ministro da Economia estaria ali muito entusiasmado e conseguir separar esse ponto. Então, daqui para frente, o que Haddad espera é que tenha-se um consenso até o final do ano nessa questão para se chegar com um acordo nessa trilha financeira. É, porque se você fala guerra na Ucrânia, você pode subentender que a Ucrânia também está em guerra e que tudo começou por causa dos dois. Agora, guerra contra a Ucrânia... Aí coloca a Rússia ali como uma responsável em toda a história. Entende aí o que é um negócio, não é tão simples, mas recaiu. É uma bola de neve, então, que vem desde a semana passada, do Rio de Janeiro, para agora e talvez adiante. A importância das palavras e da etimologia das palavras. Tem mais um assunto que eu quero ouvir aqui, a Débora Oliveira, porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, deu uma entrevista exclusiva aqui para a gente, para a nossa correspondente, Luciana Tadeu. O presidente disse esperar que aquele debate sobre a desoneração da folha de pagamento, parece que faz 10 anos que a gente está acompanhando isso. Ele espera que chegue ao fim na semana que vem. Vamos ouvir. Nós vamos retomar esse diálogo depois da edição da medida provisória. Acredito que no início da próxima semana a gente já tenha um bom desfecho. Tenho confiança na sensibilidade do Ministério da Fazenda e do governo para compreender que a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores é importante, mas também é dos municípios. E qualquer modificação deva ser feita pelo projeto de lei. É a palavra então de Rodrigo Pacheco que a gente colocou aqui junto nesse nosso bloco tão importante com a Débora Oliveira. Obrigada, minha querida. Obrigada a você, Val, vou até mais. Obrigada. 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 Obrigada.